Música 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 Sentado na minha broca Tudo a palha do meu work Música 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 Máfia, isso é máfia no mercado E eu quem tá na estrada com 11 niggas E apesar desse trabalho Eu sempre soube quem foi minha família Eu já tô bem fumado Ups, essa parte não era pra contar agora Eu fumo cá dentro, deixa mandar pra fora E falar da batalha inovadora Inspiradora, inspiradora, espeturadora Onde o ódio mora, mas a gente ignora Tamo aqui 24 house E o tombo é sujo, precisa 24 showers Nós, cada vez mais forte, fresco, tipo o Polo Norte E atições por semana, damos 24 showers Ô face boy Volta pra minha face boy Se for na estrada, eu tô na race boy Motherfuckas querem vir roubar meu place boy Bad bitches on my mansion, this is playboy What the fuck you say boy? What the fuck you say boy? Mete um Elidio no Royce Tipo essas vacas do boss, linha de cinta His é máfia, vim com 73 toitois Got to know, got to know, got to know Got to know, got to know my way Porque Deus já sabe, e ele me fornece mais um show Got to know my way Lord know my way Sentado na minha broca, tudo a pala do meu work Lord know my way Festejo com a minha tropa, com essas bitches, com essas hoes Lord know my way Já sabes no que toca, work Aqui é 24 Lord know my way Lord know my way Lord know my way MÁFIA Lord know my way Sentado na minha broca, tudo a pala do meu work Lord know my way Festejo com a minha tropa, com essas bitches, com essas hoes Lord know my way Já sabes no que toca, work Aqui é 24 Lord know my way Lord know my way Lord know my way Lord know my way MÁFIA Lord sabe o meu caminho, o meu destino E cada dia me aproximo desse sino Stand up, nessa estrada não me inclino E eles querem me ver down mas não Dou atenção então não me deprimo Nigga do you feel me? É muito alto, se calhar they wanna kill me Pois pensam que eu vivo tipo um filme Não vale a pena explicar Will niggas on my way Lord know my way MÁFIA E MÁM ASSIM FOCADO NO OIR QUANTO BOSSO E CARIMBA A FAMILA SEP TREE O PROUD E O DEMO FAZERES CAR NESSA VIA LEFT CHIS SMOKING SMOKING NOW WE SMOKING ON BILLIONS DEVIL STILL GIN FULL A HACK E CHASING BILLIONS ELOS QUEREM SIM DIMINUIR A MINHA FÉ MAS NENUM SABE DE MIM EU TÔ FIRME CLEAN LEVE PIN POTANIA MEA ME DÔ UGRAÇA TIPA ANIM EU VI DISCOTECAS PROMOTOS ATRAS DA MINHA TIM MAFIA SHIT AND I'VE BE CHASING THE DREAM YEAH WALK AROUND THE WITNESS STAGES OH YEAH AND I'VE BE CHASING NO BITCHES OH NO GET INTO DRINKING WATER OH YEAH DRINKING FUCKING DRINKING WATER OH YEAH CUZ YO NIGGA FUCK WITH FOREIGN BITCHES DO YEAH MÁFIA MÁFIA SENTADO NA MINHA BROCA TUDO A PALA DO MO WORK NO NO MY WAY FESTEJO COM A MINHA TROPA COM ESS BITCHES COM ESS HOES NO NO MY WAY JÁ SABES NO QUE TOCA WORK AQUI É 24 LOW NO MY WAY LOW NO MY WAY LOW NO MY WAY LOW NO MY WAY MÁFIA ISSO É MÁFIA NO MERCADO